Como diria o bom mineiro, o sol está de rachar e todos sentem um calor muito forte que há muito tempo não se via em Minas Gerais. O típico clima ameno foi substituído por altas temperaturas. Além de beber muita água e optar por roupas mais leves, um novo hábito começou a fazer parte da vida de muitas pessoas. O uso do ar-condicionado, tanto nas residências como nas empresas. Nesta loja, a procura do aparelho aumentou consideravelmente desde o ano passado. Nós tivemos uma procura muito grande nesse final de ano e agora em janeiro também, até devido a onda de calor que está. Além do ar-condicionado e do ventilador também teve muita procura por climatizador. Teve um momento que esgotou em todos os estoques, não estavam tendo. E agora já voltou ao normal, os clientes já conseguem comprar ar-condicionado, ventilador também. Então, assim, houve uma procura muito grande por essa onda de calor que a gente está sofrendo no Brasil todo. A gente sabe que o ventilador ajuda muito, o climatizador também ajuda a refrescar, mas o que mais vai dar conforto realmente é o ar-condicionado. Então, tivemos muita procura por ar-condicionado e o que mais saiu realmente foi ar-condicionado mesmo. Teve muita procura por várias marcas também. Até para você ter um conforto, ter uma boa noite de sono, hoje o ar-condicionado, com a demanda que está o calor no Brasil todo, hoje é um produto essencial para que você tenha uma boa noite de sono, que você possa descansar e você trabalhe no outro dia com a melhor condição possível. Antes de adquirir um ar-condicionado, é preciso observar alguns detalhes, entre eles, a eficiência energética, pesquisar os modelos à disposição, o controle de consumo de energia, atenção à voltagem, proteção contra picos de energia, verificar o local de instalação e potência. A gente tem que olhar muito a questão da energia elétrica, hoje em algumas casas a gente não está preparado para o ar-condicionado, então tem que ver se tem as duas fases. Hoje a maioria dos ar-condicionados que a gente vai procurar, vai achar, é na voltagem 220, então tem que olhar muito em relação a isso. Tem que ter uma afiação própria somente para ele, até por questão de segurança, porque ele puxa um pouco mais de energia, é normal, mas é mais voltado para isso. É ventilador, climatizador, é normal, não interfere em nada, mas o ar-condicionado que precisa dessa atenção especial para não ter problema na casa. O ar-condicionado depende, tem de 9 mil BTUs, de 12 mil BTUs, mas é em torno de 2.600, aí até mais para cima dos valores, quanto mais BTUs, um pouquinho mais caro. Apesar do ar-condicionado ser uma boa alternativa, produtos semelhantes que tem valores mais acessíveis, também tem grande procura. O climatizador, ele vai, na verdade, ele ventila, você pode fazer as oscilações, igual a um ar-condicionado, você pode colocar placa de gelo também, então ele vai te dar um conforto um pouco maior. Então, mais seria isso, o ventilador, ele ventila só o ar que está ali, e o climatizador, ele tem essa função, que você pode colocar placas de gelo, água gelada, até pedras de gelo mesmo, então ele te dá um conforto um pouco maior. Depende muito de modelo, o climatizador hoje varia de 499 até valores maiores, depende muito do tamanho do climatizador, mas tem de vários preços. Ventilador, a gente teve bastante procura por de 30 centímetros e de 40, né? Ventilador chega, vai dar de, vamos colocar, R$ 109,00 até, depende do modelo, até R$ 399,00, mais ou menos em torno desses valores.